Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu vim falar, ó, desse perfume aqui, ó, Bem Me Quer da Jequiti. Esse é o Bem Me Quer com magia. Ele é um dos mais antigos aí. Eu vou ler aqui atrás para vocês e está escrito na caixa dele. Bem Me Quer é brincadeira inocente com uma pequena flor. É aprender a querer bem, a respeitar, curtir e se relacionar com a natureza. É semear um novo mundo com relações de paz e amor. Bem Me Quer com magia te faz sonhar com um mundo encantado e colorido, onde tudo é possível. Combinação mágica entre o colorido das frutas, das frutas vermelhas e a delicadeza das flores. E o caminho olfativo dele, gente, é orientar o vibrante. E assim, ele é um, é, para quem conhece a linha Bem Me Quer, geralmente a gente fala Bem Me Quer remete a um perfume doce. Esse daqui, ele não é doce. Ele é um perfume vibrante. Ele é um perfume que, ao você sentir ele, ele remete energia. É. E ele tem amber e baunilha, que são cheiros bem evidentes no perfume, que assim, deixa um perfume mais suave e ao mesmo tempo um perfume muito gostoso. É, a fixação dele, gente, dependendo assim, é até, é, vamos colocar aí 5 horas, 5 horas, um pouquinho mais. Depende da pele. Essa é a fixação dele. É, o horário para você usar, ele é um perfume bem misto. Você pode usar ele de dia ou à noite, sem problema nenhum. Olha aqui, gente, é, a embalagem dele, que grancinha. É 25ml. O preço dele é 18 reais, mas sempre abaixa para 15. E assim, como eu estava dizendo, ele é um perfume que você não tem horário para usar. Ele não é um perfume forte, ele não é um perfume joativo, ele não é um perfume doce. É, eu, com esse cheiro aqui, eu iria para uma balada normal. Ele é um perfume mais feminino, né? Mas assim, eu uso perfume feminino também e sem problemas. Então assim, eu usaria para uma balada sem problemas. É, ele é um perfume que daria para usar para uma balada, para um dia a dia, para um encontro de negócios, sem problema. Ele é um perfume bem misto. Ele não é um perfume tão marcante, ele não é aquele cheiro que, nossa, que delícia. Não, não é. Ele é um perfume mais para o dia a dia, mas é um perfume agradável para todas as idades, desde a pré-adolescência, adolescência, até qualquer idade. Eu tenho clientes de 50 anos que compram somente dele, porque gosta, além de ser um preço bom, uma fitização boa, é um produto de qualidade. Então, se vocês não conhecerem, tiverem interesse em comprar, em conhecer a linha BM Care da Jequiti, e não quiserem um perfume mais adocicado, peguem o BM Care com magia. Vocês vão gostar e depois vocês comentam aqui embaixo o que vocês acharam do perfume. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês a comprar o perfume. E é isso aí. Curte, compartilha, se inscreve no canal e ajuda a gente a crescer. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.